e aí e aí e pegar bastante pedrinha para levar tem conchinha também que legal olha tem com chino que legal tá queimando os pés né neguinho aham pois é né ai ai eu não é que tá queimando os pés porque tu quer que delícia e olha o motor blágua por lá Olha que lindo, que gostoso, só vai devagar para não furar os pés nas pedras. Que gostoso! Vocês não vão atrás do Bruno não, que vocês não sabem nadar não, vocês ficam no raso. Tá bom bem, estou indo. Que delícia! Que delícia! Muito bom, amor! Ô mãe! Mãe! Mãe, aqui não tem pedra, vem para cá! Que delícia, Rubem! Muito bom, eu estou na banheira, quente demais, não está quente! E aqui é uma gatinha no Paranazão! Não, vai estragar o vídeo! O melhor de tudo, é uma praia de água doce! Água doce e aqui está quente! Você me chamou de feio! Que delícia! E dá para nadar dentro d'água com o olho aberto, porque não tem sal! E aqui vamos... Eu não sou feio, eu sou exótico! Eu não sou feio, sou exótico! Vamos mergulhar! Nossa, eu via o mar nas pedras! Eu vou mais para longe, irmão, para você poder filmar! Olha lá! Tem umas ondas boas! Tem um remelexo show do gosto! É igual a praia do Lázaro, só que sem sal! Sem sal! Olha que delícia! E quente, hein! Está mais quente que o Batuba! Um, dois, três! Aprendi, ó! Aprendi, ó! Delícia demais! Eu vim, ó! Mas ele quer trocar aqui! Se não for logo! Vou tirar foto minha da manjinha! Pegar dois! Aperta o negócio aí! Mas então, mas acho que está fechado! Eu acho que sim! Está fechado? Está fechado? Vamos! Olha aqui, manjinha! Vamos nadar não! Vamos nadar não! É, eu vou indo, vai! Um, dois, três e... Apareceu um monte de tartaruguinha na dela! Agora relata! Vai, um, dois, três e... Me filma também! Me filma também! Me filma também! Me filma também! Mas por que tu quer trocar o vídeo? É tirar foto! O que é isso? Tira foto! Não, aqui de cima eu consigo, mas de baixo eu já não consigo enxergar! Pera aí, pera aí! De ficar aqui junto com as maravilhas! Se você quiser parar o vídeo e... Ate! Só tirar foto!